Mal Maior de Monteiro Lobato O sol vai casar-se, anunciou um bem-te-vi boateiro. Viva o sol! Viva! exclamaram as rãs assustadas. Não diga isso! Pelo amor de Deus, um sol apenas já nos dá o que fazer. Seca os brejos e nos deixa às vezes a ponto de morrermos de sede. E é um só. Imagina agora se se casa e além do Senhor Sol, teremos que aturar Dona Sol e os sóis filhinhos. Será a maior das calamidades, porque então, unicamente as pedras poderão resistir à fúria da família de fogo. Moral da história, qualquer mudança pode prejudicar alguém. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história!